Clássico, de repente, sendo pressionado, é uma mudança de posicionamento, uma mudança de jogador muda o cenário do jogo. Você consegue, sabe, jogar no campo do adversário, então, pra mim, esse é o bom treinador. Deixa eu fazer uma análise, então, assim, dos jogos do Felipe à frente do Flamengo, porque eu concordo com você, às vezes, assim, são pequenos detalhes sacadas e ajudadas pelo resultado, e você fala, pô, isso aqui fez toda a diferença. E eu acho que o Felipe, nessa curta experiência até o momento, ele tem esses exemplos, assim, nesses jogos. Se eu estiver exagerando, vocês vão me corrigindo jogo a jogo. Na estreia, por exemplo, a gente pode ir rodando jogo a jogo do Felipe. A primeira coisa que ele faz, ele coloca o Léo Ortiz, titular da zaga, o Wesley, como titular da lateral direita, e a volta do Gabigol ao time titular. E os três jogam super bem, assim, e são super importantes naquela vitória sobre o Corinthians 1x0, que, na verdade, é a vitória que determina muito a passagem do Flamengo. Aí ele força o time titular, quer dizer, ele mantém o time titular e vence o Bahia fora de casa, dominando o jogo, mas o Flamengo tem um retrospecto muito favorável contra o Bahia no ano, mas nos outros jogos não era assim com tanta posse de bola, tanta imposição. Ele mesmo reconhece que tomou decisões que não ajudaram a equipe dele no Fla-Flu, né, pós data FIFA. Aí, o jogo em que ele foi tão elogiado como estrategista, porque depois dessa expulsão, ele coloca um zagueiro, tira o atacante, o único que ele tinha em campo, dá a bola ao Corinthians e a estratégia se mostrou acertada, porque ele contou com a ineficiência do Corinthians, claro que precisou ter a ineficiência do Corinthians para a estratégia ser vitoriosa. Contra o Juventude, ele coloca o garoto Everton Araújo como titular e ele segue como titular, né, do Felipe. Era uma primeira amostragem de um jogador que segue titular no time. Contra o Inter, opta por um time misto. Esse jogo foi no meio da semana e tinha final com o Galo. E, assim, o Flamengo enfrentou super bem uma equipe que, nesse momento, está a 13 jogos sem perder, né, é o líder do retorno. Faz uma escalação pela primeira vez com três atacantes contra o Galo. E eu opino que a estratégia dele foi superior à do Galo praticamente o jogo todo no Maracanã. A gente viu um time que dominou completamente a partida. E ontem, o próprio Felipe disse que não tem muito mérito, porque o Flamengo venceu muito mérito de estratégia, né, nessa vitória. Venceu com uma bola parada, mas com o time reserva praticamente, vai lá e ganha do Cruzeiro. Então, assim, é até agora um cartel impressionante. E se você tiver um olhar benevolente, como o que eu tive, você consegue enxergar, assim, mudanças pontuais e até profundas, que tem muito dentro do técnico. Para um começo de trabalho, eu acho que é impressionante. Mas se eu estiver exagerando, vocês me põem de volta com o pé no chão. O time dele é mais direto, é vertical. O time dele é até desequilibrado, porque ele não sustenta 90 minutos naquela intensidade. Ninguém sustenta. E, normalmente, ele entra para decidir os jogos em começo de partida. E acaba pagando o preço, a gente viu isso em vários momentos, né, em finais de jogos. Buscar esse equilíbrio era a missão do Tite. Ele está chegando num momento da temporada em que ele precisa jogar todas as cartas na mesa, em que os jogadores também estão devendo, em que a culpa, todo mundo viu, já não é mais de treinador, de sistema, nada. E estava começando a pesar para o próprio grupo de jogadores. Como é que um time tem jogadores da qualidade do Flamengo e não consegue produzir? E isso chega no vestiário. Os caras reagem também, reagem junto com ele. De tudo, cara, acho que a passagem dele, conquistando, principalmente conquistando a Copa do Brasil, vai ficar marcada pelo fato de ele ter resgatado o Gabigol. Não é o Ortiz, não? O Gabigol, eu acho que é o maior símbolo. Outra mudança que não tem ali que me ocorre. E, assim, eu acho que era um erro do Tite. O Tite havia anunciado que o Matheus Cunha jogaria até o fim a Copa do Brasil, pelo menos contra o Corinthians. Cara, assim, nada contra o Matheus Cunha, mas o Rossi é mais goleiro que o Matheus Cunha, né? Talvez o Tite mudasse depois que a Copa do Brasil comece. Ele tinha falado isso assim que ganha do Atlético Paranaense, domingo, pelo Campeonato Brasileiro, e ganha com vaias, né? Porque era o primeiro jogo pós-eliminação para o Pearol. Ele anuncia que vai manter o Matheus no gol do Flamengo na cena final. Ele tinha determinado o Matheus como goleiro da Copa, né? É mais uma mudança, quer dizer, no primeiro jogo ele já coloca Rossi, Wesley, Léo Ortiz e Gabigol. São quatro mudanças no time titular, logo no primeiro jogo. Eu acho que o Flamengo melhorou mais... Claro, não, o time da Copa. Mais do que a escolha de quem vai jogar, o Flamengo, para mim, melhorou como time desde que ele assumiu, principalmente na questão da pressão. Quando eu falo pressão, é conseguir recuperar a bola mais rapidamente, conseguir atrapalhar mais a saída de bola do adversário, e conseguir sair mais fácil jogando. E aí eu acho que o Léo Ortiz tem muito peso quando ele vem para a zaga, que era um movimento do Flamengo que eu acho que eu esperava mais ao longo dos primeiros meses do ano, com o Tite no comando, era uma saída mais limpa. Porque o Fabrício Bruno e o Léo Pereira não são o Léo Ortiz. O Léo é o melhor para fazer isso. Mas eles também não são ruins, longe disso. Eles são muito bons para sair jogando, muito acima da média. O Léo ainda melhor. Acho que muda o conceito, muda um pouco de posicionamento, e a passagem dele para a zaga é importante nesse sentido. Mas eu acho que acima da questão de, ah, jogou esse, jogou aquele nesse jogo, escolheu um, escolheu outro, eu acho que a questão coletiva do Flamengo melhorou, a pressão melhorou, e aí o time passou a jogar mais com bola, de um jeito que, além de toda a questão, a torcida gosta do Felipe, nunca foi muito simpática a ideia de ter o Tite como treinador, tirando tudo isso, colabora também, claro, mas focando assim dentro de campo, eu acho que o time cresceu bastante, independentemente da formação que veio a campo. Por outro lado, cara, o Diniz, atual campeão da Libertadores, chega no Cruzeiro com grande expectativa, e quando você olha os jogos do Diniz no Cruzeiro, os resultados saltam aos olhos, né, cara? A gente está mostrando o Diniz no Campeonato Brasileiro, especificamente, ele não conseguiu vencer ainda, empatou com o Vasco, primeira partida dele de Campeonato Brasileiro, 2x2, e assim, não jogou bem. Depois, não jogou mal, mas perdeu do Fluminense, pelo menos é a lembrança que eu tenho desse jogo, perdeu do Fluminense no Maracanã, 1x0. Aí vai empatar com o Bahia, vai perder do Atlético Brasileiro, que não vinha ganhando de ninguém, 3x0. Jogando o tempo inteiro com a menos, né? Aquela expulsão absurda. Sim, sim. E aí perde ontem do Flamengo, assim, é um cartel de resultados muito ruins, né? Muito ruins. Resultados, estou analisando por hora. Resultados são muito ruins. É curioso, Rizek, porque assim, você tem do lado do Cruzeiro, um treinador já que foi da Seleção Brasileira e há muito tempo já, né? Comandando os clubes grandes, né? Que está buscando o conhecimento do elenco que ele tem à disposição. O Diniz está buscando esse conhecimento. Ele tem uma ideia e, através dessa ideia, ele está colocando para os jogadores e que os jogadores possam executar, possam render. Isso é o lado do Cruzeiro. Acho que o Diniz está buscando isso, esse conhecimento. E do outro, você tem um treinador jovem, novo, começando agora, com um conhecimento tão grande do elenco, porque até pouco tempo atrás ele era um deles, né? E isso faz diferença. Talvez isso seja uma situação muito importante, porque o Diniz, ontem, por exemplo, se discutiu muito do Matheus Pereira, né? A substituição, né? Ele é um jogador importante, vinha sendo importante para o Cruzeiro. O que você achou da substituição? Você acha que era um recado, assim, ó... Porque, assim, ele tira com 10 minutos do segundo tempo, é isso, Matheus Pereira? Eu não acho que o Diniz seja... É algum recado? Você acha que era uma opção tática? Eu acho que foi uma opção dele, do jogo. Não acho que é um recado. O Diniz não é um treinador para mandar o recado. Eu só acho que... Acho não, eu não concordo com a substituição também, porque é o tipo do jogador que, assim, ele pode fazer a diferença no seu time, né? Ele pode, numa jogada individual, como ele já fez várias vezes pelo Cruzeiro, resolver o jogo, né? Mas foi uma ideia, ele até vi depois a entrevista dele dizendo que faltou pressionar um pouco mais, achou que caiu um pouco o ritmo e tal do Matheus, mas eu não concordo, porque eu acho que ele é um jogador importante para o Cruzeiro e seria importante no jogo, mas foi uma opção. Mas não acho que seja um recado, não. Acho que o Matheus caiu um pouco de rendimento, sim, nos últimos jogos, junto com o time, porque ele também, nos melhores momentos do Cruzeiro, ele era um dos protagonistas. Questão de ajuste, ainda não... Sabe quando não ajusta? O Cruzeiro ainda não se ajustou com o Diniz, ele não conseguiu ainda. Conhecimento dos jogadores, filosofia, prática, né? Porque às vezes você tem uma ideia, mas se você não colocar na prática, não tiver resultado na prática, ela não se consolida. É o que está acontecendo com o Cruzeiro. A gente está trazendo números para ilustrar a queda de rendimento dele, né? Porque até a vigésima rodada, ele tinha sido eleito seis vezes, cara, seleção da rodada. A gente debatia, inclusive, se ele poderia ser o craque do campeonato. Ele foi eleito aqui o craque do mês de julho e é inegável que tem uma queda brutal de rendimento do jogador. Desculpa ali, não sei o que ele apontou. Não, não, é porque o Diniz é o cara que adaptou o Paulo Henrique Ganso, né? E se você consegue adaptar um 10 à moda antiga, como era o Paulo Henrique, como é o Paulo Henrique Ganso, né? Um cara que se movimenta menos, que ocupa menos espaços até, que tem menos intensidade, mas que tem nível técnico. Eu diria que ele herdou isso do Abel, né? O Abel resgata o Ganso. Não, beleza, mas é... Não é o resgate, é a elaboração do jogo do... Mas a primeira surpresa, assim, com o Ganso no Fluminense, ela é proporcionada pelo Abel Braga e o Diniz aprimora aquilo sem nenhum... O crescimento... E o Mano está usando muito bem também esse ano, hein? Sim. Talvez a melhor temporada do Ganso esse ano. O Ganso tem a ver com o jogador, mas talvez seja isso que o Ricardo esteja dizendo agora, que não é o Diniz necessariamente, entendeu? O Ganso precisou mudar a atitude, assimilar as mensagens do Diniz, assimilar as mensagens do Abel, muda até posicionamento em alguns momentos. A gente vê no Fluminense, em vários momentos, o Ganso ocupando o lado direito, o Ganso vindo buscar bola, mas impede zagueiro, ou então, dependendo estrategicamente, aparecendo para definir, é um Ganso muito versátil. Não é um Ganso de uma nota só, já há um bom tempo no Fluminense. Então, essa adaptação da característica do treinador também tem a ver com o jogador. De repente, o cara bota na cabeça que esse treinador não faz aquilo que eu gosto e talvez eu seja maior do que os gostos dele e não estou a fim de fazer aquilo que ele pediu. Não sei se é o caso. Sabe qual foi a última vitória do Cruzeiro sobre um time brasileiro? 1º de setembro contra o Atlético Goianiense, o último colocado do campeonato. E a anterior a essa, 27 de julho, 3x0 no Botafogo, líder do campeonato. Ainda assim, o Diniz pode entrar para a história do Cruzeiro sem precisar ganhar até a última partida. Sim, sendo campeão, sem vitórias. E aí, preparar toda a temporada dele. É incrível que um trabalho como o dele dependa de um jogo. Talvez ontem ele já estivesse jogando essa partida. Eu tenho certeza que ele está jogando o dia 23. Ele sabe que a temporada dele é o dia 23. Então, qualquer coisa que ele faça até lá é dia 23. Mas assim, é jogo único contra um baita, um belo time, que é o Racing. E eu acho que é importante olhar a classificação, porque assim, é prudente se manter no grupo de classificação da Libertadores até lá, porque você não pode depender exclusivamente de um jogo só, de 90 minutos, né? Então assim, é prudente, ok, a prioridade é a final contra o Racing. É vaga direta na Libertadores sendo campeão da Sul-Americana, mas é prudente você se manter na zona de classificação, né? Até pelo tamanho do investimento que o dono do clube pretende ou diz que pretende fazer para o ano que vem, né? Falou que vai contratar três jogadores que façam gol, porque o Cruzeiro não tem jogadores que façam gol segundo o seu próprio dono. Então, acho que isso também vai interferir. Mas se ele ficar em zona de pré-Libertadores no Campeonato Brasileiro e perder a Sul-Americana, eu duvido que ele fique, cara. Sério? Duvido. Acho que o Diniz hoje está condicionado a essa final de Sul-Americana. Pô, mas aí não dá, cara. Você contrata um técnico no meio de uma temporada do tamanho do Diniz só para jogar a meio semestre e se ele não ganha a Sul-Americana em meio semestre ele está fora? Eu não estou dizendo que eu faria isso. Eu estou dizendo que o futebol brasileiro tende a fazer isso. Duvido que segure. O torcedor do Cruzeiro está louco, cara. Eu sei, mas aí é loucura, né? Na minha opinião, claro. O galo atlético está na mesma situação. Ele está em duas decisões, mas o posicionamento dele no Campeonato Brasileiro é a mesma coisa. Se ele não ganha a Copa do Brasil ele tem o jogo decisivo com o Botafogo a situação dele em relação a Libertadores. Hoje ele está numa situação boa porque ele tem duas decisões. Em casa, domingo, agora de volta que tem que tirar uma vantagem. Ele tem a decisão da Libertadores com o Botafogo que hoje joga o melhor futebol do Brasil, hoje o Botafogo. Mas que o atlético tem condições de vencer. é a mesma situação. Concordo com você. É a mesma situação. Concordo com você. Uma coisa é nessa semana, né? Mas vai jogar com o time reserva até o fim do brasileiro, o galo, concordo com você.